O incêndio que destruiu o Teatro Naura Rigon, em Pato Branco, foi na madrugada do dia 17 de abril de 2018. Apesar do esforço do Corpo de Bombeiros na ocasião, as instalações do teatro foram destruídas. Agora, a comunidade espera a reconstrução, promessa feita pelo prefeito Augustinho Zucchi, que vai utilizar recursos de uma pólice de seguro e repassos dos governos estadual e federal. O início da demolição das antigas instalações está agendada para as próximas semanas. O local vai receber uma nova estrutura, moderna, ampla, com espaço para 700 lugares. A estrutura antiga, destruída pelo incêndio, tinha apenas 400 lugares. As obras do novo teatro consumirão 7 milhões de reais. O prefeito Augustinho Zucchi destacou que a nova estrutura estará à altura da movimentação cultural de Pato Branco. Nós estamos prevendo um teatro realmente do tamanho da nossa cidade, prevendo aí os próximos 20, 30 anos, que ele possa dar condição para o desenvolvimento cultural, para a apresentação de eventos, enfim, para tantas coisas que o nosso teatro sempre fez e deverá continuar fazendo. O projeto prevê uma revitalização total, aquele bloco da biblioteca que não foi atingido permanente? Aquele bloco da biblioteca permanece, nós vamos deixar livre até porque não há razão para demolir aquilo.